oi vocês estão prontas para se tornarem como nós como eles chegaram aqui jogadores de basquete que falaram que iam nos proteger é isso novato você está acabado irmãos já escureceu você vai cumprir a nossa promessa Zalina porque hoje vamos jogar um jogo é vou terminar Zalina vamos terminar e vamos partir você prometeu eu preciso de uma equipe vai e traga-me um time de torcida estou esperando é como somos rigorosos vamos mesmo sim vamos a irmã mais velha disse então temos que aqui vamos nós Zup você vai ficar comigo em que sentido o Zup e o zack vem comigo Zalina também quero ir bem sério porque o Zup sempre fica em casa ele é especial Zup é muito jovem ele tem que ficar em casa comigo é Zalina não sou mais criança tenho 17 anos você ouviu Zalina ele é um adulto Zalina você quer o time de líder de torcida então nós vamos Zup tome cuidado Zip e zack cuidem dele tome cuidado Zalina tudo vai ficar bem voltaremos com as líderes de torcida excelente amanhã trete líderes para o time Zebra Zebra são as melhores Zup sim procure pelas vandes ah poxa parece que elas não estão aqui aqui não tem nássia nem diana Zalina tudo vai ficar bem E aí E aí